Mônica Pereira Rocha Está ali o namorado marido dela Que aprontou para ela Vamos fazer esse voo em nome de Jesus Vamos lá então Não fica com medo não Pode puxar ele quando eu falar Quando eu falar ainda não Não fica com medo não Para me com a cruz E com grande dolor Para salvarme do mal E donar me o fé Que a terra é o inimigo E terror Sola cruz E per me Tu morresti, Senhor E o teu sangue E o seu gesto O gran re E o meu amor Muita turma E o meu amor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Santo, 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 o Senhor piedoso, desplendor orguloso que nunca se amedre. Sente, santo, 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 o poderoso, justo, o poderoso, santo, o poderoso. Sente, santo, 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 o poderoso, santo, 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 o poderoso, Olha aqui, olha pra cá. Cadê o Gennaro? Eu vou te pegar, viu? Olha ele na realidade, ele mandou, eu deixava você no mar. Entendeu? Foi. Tá ali ó, ele que foi o culpado. É, né? Tá? Tudo bem Mônica, o que que achou? Olha pra cá, fala alguma coisa. Eu vou um pouco aqui a unha. Obrigado.